Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre os conceitos iniciais de cinemática, que basicamente são aquelas coisinhas simples que a gente precisa entender a respeito para compreender o resto da cinemática. Mas, basicamente, o que é a cinemática? A cinemática é uma parte da mecânica, então, só para a gente deslocalizar, mecânica é uma área da física que estuda coisas relacionadas ao movimento, aos movimentos no geral. A cinemática, como é parte da mecânica, também vai estudar os movimentos, mas ela vai estar preocupada principalmente com descrever esses movimentos. Então, falar sobre velocidade, sobre posição, sobre o caminho percorrido, porém a gente não vai se preocupar, por enquanto, com as causas desse movimento. Então, por que esse movimento aconteceu vai entrar em uma outra parte de mecânica, que é a chamada dinâmica, que é quando a gente vai estudar as forças e tal. Então, está um pouquinho mais para frente. Por enquanto, a gente não vai se preocupar com as causas desse movimento, a gente só vai entender o que aconteceu e até fazer previsões do futuro a partir dessas descrições do movimento. Então, por exemplo, se a gente souber a velocidade que uma partícula está se movendo e a gente quiser... Aliás, se a gente souber onde ela está, a gente consegue descobrir em que posição ela vai estar em um outro tempo, mesmo que esse tempo seja no futuro. Então, se a gente souber o movimento, descrever o movimento, a gente sabe prever o futuro. Olha que legal! Então, vamos lá! Primeira coisa, quando a gente fala se algo está em repouso ou movimento, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Então, por exemplo, vocês agora... Eu imagino que vocês estejam sentados me assistindo, né? Se você está sentado, você tem a ideia de que você está em repouso, você está parado. Mas será que você está parado mesmo? Então, vamos pensar. Por exemplo, quando a gente olha esse gif aqui, a gente tem uma pessoa e do lado a gente tem um trem, sei lá, um metrô, não sei o que é isso. Essa pessoa, do nosso ponto de vista, ela está parada, certo? E o trem é que está se mexendo. Então, alguém que estivesse dentro desse trem, ele estaria olhando para a pessoa, dando tchauzinho, assim, e a pessoa que está parada aqui vai ver ele se mexendo ali na janelinha, certo? Porém, se a gente estiver pensando nas pessoas de dentro do trem, elas olham uma para a outra, tá vendo? E elas se veem paradas. Então, quando uma olha para a outra, ela está vendo o cara do lado dela e ele parece estar parado. E o que parece estar se mexendo são as coisas lá fora, percebe aqui atrás? Parece que é a cerca que está andando e não eles. Então, o que acontece? Quando a gente está falando sobre repouso ou sobre movimento, isso vai depender de qual ponto de vista a gente está analisando. E esse chamado, esse que eu chamei de ponto de vista, na física a gente chama de referencial. Então, no referencial de alguém que está aqui fora do trem, né? Tipo, essa pessoa aqui, aliás, o poste, vamos pensar nessa coluna aqui. No referencial dessa coluna, a pessoa parada, eu já falei o que ela está, né? A pessoa aqui do lado está parada e o trem é que está se mexendo. Então, as pessoas de dentro do trem é que estão se mexendo. Porém, no referencial da moça aqui dentro do trem, esse moço está parado, apesar de eles estarem se mexendo juntos com o trem. Mas, no ponto de vista dela, ele está parado. E quem está se mexendo seria tudo o que está lá fora. Então, essa pessoa fora, no ponto de vista da pessoa dentro, não está em repouso, ela está em movimento. Entenderam a ideia? Vamos ver mais alguns exemplos para ver se fica um pouco mais fácil. Alguém dentro do meio de transporte necessariamente vai estar parado? Não. O trem todo está se mexendo, mas nada impede o cara lá dentro de também estar se mexendo em relação a esse trem. Então, as pessoas sentadas, uma em relação à outra, estão em repouso. Porém, se elas estivessem sentadas aqui e vendo esse cara voar no extintor, o cara estaria se mexendo em relação a elas. Então, sempre a gente precisa adotar um referencial quando a gente vai dizer se algo está em repouso ou em movimento. E esse referencial, normalmente, aliás, sempre vai ser um outro corpo. Então, ou vai ser o poste, que é a coluna de, sei lá, de concreto, ou vai ser o banco de dentro do trem, ou vai ser a outra pessoa. Então, a gente sempre tem um referencial. Vamos ver mais um exemplo para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então, quando a gente está falando de sistema solar, o que a gente costuma imaginar? Vários planetas girando em torno do Sol. Então, nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui, e se a gente pensar em relação ao Sol, a gente está girando em torno dele. Então, a gente está em movimento em relação ao Sol. Mas será que, se a gente pensar em relação a um outro ponto aqui fora, qualquer, sei lá, um ponto qualquer, distante de todo esse sistema, será que o Sol está parado? A ideia que normalmente as pessoas têm é que o Sol está ali paradinho no meio, e todos os planetas girando em torno do Sol. Só que isso tem alguns problemas. Então, vamos entender melhor. Coloquei vários GIFs aqui para a gente ir tentando aprofundar cada vez mais, e tentar se aproximar cada vez mais da realidade. Então, nesse primeiro GIF, a gente tem diversos problemas. Um deles é que o Sol não está exatamente parado. Então, quando a gente compara, por exemplo, com esse GIF, a gente já percebe que aqui o Sol está realizando um movimento de rotação. E uma curiosidade sobre esse movimento de rotação do Sol é que nem todas as partes do Sol estão girando exatamente juntas. Então, os pontos que estão mais próximos do Equador giram com uma velocidade diferente, com um período diferente, daqueles pontos que estão mais próximos dos polos. Então, o Sol tem uma rotação que não é homogênea, igual a da Terra. Todos os pontos da Terra giram juntos. Do Sol, não. Cada pedaço dele vai girar de um jeito diferente. Isso a gente chama de rotação diferencial. Outra coisa que tem de diferente desse GIF para esse, percebam que aqui, no da direita, tem representadas as Luas. Então, os planetas mais afastados têm várias Luas. Aqui, Júpiter e Saturno têm várias Luas. Aqui também tem representado o cinturão de asteroides, que tem entre Marte e Júpiter. Mas ainda tem alguns problemas aqui. Percebam como a Terra é quase maior do que o Sol. Enfim. Então, a gente vai aprimorando um pouquinho mais. Aqui também tem uma representação das partes que estão iluminadas pelo Sol. Então, percebam que a Terra tem sempre um lado claro e um lado escuro, coisa que no de cá já não aparecia. Então, a gente está evoluindo os nossos GIFs, digamos assim. Aí, a gente pode pensar em um outro um pouquinho diferente. Porque, tanto nesses dois primeiros, a gente percebia que era como se fosse uma visão de cima. E esse do meio tenta dar uma visão meio que, não necessariamente vista de cima, mas um visto meio de lado. Para mostrar que as órbitas têm uma certa inclinação umas em relação às outras. Então, não está todo mundo exatamente no mesmo plano, igual a gente imagina que esteja pelos outros desenhos. Nessa do canto, a gente já tem uma tentativa de representação de escala de distância um pouco mais razoável. Aqui, percebam que todas as órbitas parecem estar nas mesmas distâncias umas das outras. E aqui também já está um pouquinho mais diferentinho. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem muitos pontos que não estão muito bem explicados por esses GIFs, que a gente já sabe que não são bem assim. Mas, todos esses GIFs têm um objetivo, né? Então, cada um tem o objetivo de mostrar uma coisa diferente. E aí, dependendo do objetivo dele, é o jeito como eles são feitos. Porque, se a gente fosse fazer tudo em escala, de fato, com a realidade, o Sol ia pegar, tipo, o nosso GIF inteiro e a distância entre os planetas não ia permitir que a gente enxergasse todos. Então, não ia ser algo muito útil também. Mas, vamos lá. O que estaria acontecendo se a gente estivesse olhando daquele ponto fora? Lembra que eu falei? O que acontece se a gente olha de um ponto fora? O Sol não está parado. E ele não está só girando. Então, o que a gente pode pensar? Vamos juntar todas essas informações. A gente sabe que a Lua gira em torno da Terra, como acontece aqui no GIF da direita. Então, a Lua está girando em torno da Terra. Ao mesmo tempo, a Terra está girando em torno do Sol. Está orbitando o Sol. E, ao mesmo tempo, o Sol não está parado. Então, o Sol também está se movendo ao longo do espaço. Ele não está ali parado. Então, basicamente, todos esses corpos que a gente está analisando realizam tanto um movimento de rotação quanto um movimento de translação. Então, normalmente, a gente pensa nisso para a Terra, que é o que a gente aprende primeiro e é o mais comum da gente imaginar. Então, a rotação da Terra é ela girar em torno do próprio eixo e a translação é todos os pontos dela girarem em torno do Sol. A Lua também tem isso. A Lua tem o movimento de translação em torno da Terra e, ao mesmo tempo, rotação dela girando em torno dela mesma. Aí, a gente falou um pouco mais sobre a Lua no vídeo em que eu comento um pouquinho as fases da Lua. Depois, eu deixei ele indicado aqui no cantinho, se vocês quiserem assistir. Mas o Sol, então, também, ele vai girar em torno dele mesmo, ele vai ter um movimento de rotação e ele também tem um movimento de translação. Então, esse GIF aqui, ele tenta representar o Sol se movendo nesse movimento de translação com todos os planetas girando em torno dele e, ao mesmo tempo, cada Lua dos planetinhas está girando em torno de cada planetinha que está girando em torno do Sol e está girando em torno de alguma outra coisa. Então, as coisas não são tão simples quanto a gente imagina. A hora que a gente olha para o Sol e vê ele só nascendo e se pondo, na verdade, isso é o nosso referencial. Lembra que a gente falou que o referencial vai determinar o tipo de movimento que está acontecendo? Então, quando você está sentado na sua calçada olhando para o céu, você vê o Sol se movendo ao longo do céu. No seu referencial, quem se mexe é o Sol, certo? Ao longo do céu. Porém, se a gente estiver pensando no referencial desse GIF aqui, quem se mexe é a Terra em torno do Sol e o Sol está aqui paradinho. Então, isso poderia ser considerado o referencial do Sol, o referencial heliocêntrico, né? Com o Sol aqui no meio. Porém, se a gente considerar um outro referencial super fora, aí está todo mundo se mexendo. Então, a gente sempre consegue se aproximar um pouco mais da realidade, complicar um pouco mais as coisas para explicar as coisas que acontecem de fato. Tudo bem? Espero que tenha feito sentido. E aí, tem um outro GIF que eu acho muito legal, é da NASA até, que representa o movimento de rotação dos diferentes planetas. Então, percebam como muda. Olha, até o tempo que eles demoram para completar uma volta inteira é diferente. Vênus, por exemplo, demora 243 dias da Terra para completar uma volta em torno dele mesmo. Então, um dia em Vênus são 243 dias nossos. O nosso dia é aproximadamente 24 horas. E aí, percebe que a Terra gira inclinadinha, né? O eixo de rotação dela é inclinadinho. É diferente do eixo de rotação, por exemplo, de Urano. Percebe que Urano, ele praticamente rola ao longo da órbita dele, né? Ele está indo, girando como se estivesse rolando. Se a gente pensar em Júpiter, olha como ele gira rápido. Então, cada um tem um movimento característico. E um é diferente do outro, né? Cada um é muito específico. Enfim, achei interessante mostrar isso para vocês porque é legal a gente imaginar como as coisas acontecem, né? Mas enfim, vamos voltar lá em você assistindo o vídeo. Então, ou você está sentado na sua mesa, usando o computador, ou você está sentado assistindo o vídeo pelo celular e no referencial da sua casa, se você está em uma dessas duas posições paradinhas, você está em repouso, certo? Mas será que você está em repouso em qualquer referencial que a gente pegar? Olha, o que vocês acham depois de tudo isso que a gente já falou? Não, né? A gente está na Terra. E a Terra, naturalmente, está rotacionando, né? Está girando ali em torno dela mesma, em torno daquele eixo de rotação que tem uma inclinaçãozinha. Então, a gente está aqui, né? Girando. E ao mesmo tempo, a gente está girando em torno do Sol. Então, se a gente pegar um outro referencial, tipo alguém parado lá no espaço, olhando para a Terra e olhar para a pessoa, você vai ver. Aliás, não vai dar para ver, né? Mas você sabe que ela está girando ali junto com o planeta. Então, depende do referencial. Então, aqui tem uma representação um pouquinho diferente. Além de rotacionar, ela está transladando em torno do Sol. Então, aqui mostra bonitinho os dias e as noites. E essas datinhas que aparecem aqui dos lados são os solstícios e equinóceos, né? Que são os pontos importantes da órbita. E a gente caracteriza eles pelo início das estações. Então, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está bem próximo desse ponto aqui. Que é caracterizado por uma incidência maior de luz no hemisfério norte e menor no hemisfério sul, né? A gente está recebendo um pouco menos de calor do Sol, diríamos assim. Por causa da inclinação, né? Percebe que não é por causa da distância, de fato. Porque é mais por causa da inclinação que a Terra está girando ali. Esse palitinho aqui parece ter... Na verdade, ele não existe, né? Não tem um palitinho aqui. Ele é uma representação do eixo de rotação, tá? Então, toda vez que a gente tiver a pergunta tal coisa, está em repouso ou está em movimento? Se não for dito em relação a quê, em qual referencial, você não consegue responder essa pergunta. Não existe resposta para a pergunta. Então, você só sabe dizer se está em repouso ou está em movimento se você souber em qual referencial você está fazendo essa pergunta. Se não, a sua resposta vai ser em relação a quê. Continuando. A gente tem dois conceitos importantes quando a gente está falando em mecânica no geral, né? Não só a cinemática. A gente tem o ponto material e o corpo extenso. Basicamente, o que seria isso? Um ponto material é uma coisa que a gente pode considerar como se não tivesse tamanho. Então, ela é tão pequenininha perante o problema que a gente quer resolver que o tamanho dela não importa. Enquanto um corpo extenso é uma coisa que, na situação em que a gente está analisando, o tamanho importa. Só que não necessariamente isso são coisas diferentes. Pode ser a mesma coisa que em uma situação eu posso considerar um ponto material, em outra situação eu não posso. Em outra situação ela é um corpo extenso. Então, por exemplo, um carro. Se a gente está analisando um carro em uma estrada, eu estou analisando toda a estrada. Então, imagina que eu estou vendo até mais de cima do que esse gif. Então, tanto faz se o carro tem três metros ou quatro metros ou sei lá, não sei qual o tamanho de um carro, de comprimento. Porque do meu ponto de vista aqui, perante a estrada, que tem quilômetros e quilômetros, não me interessa o tamanho que tem o carro, porque não vai fazer diferença. Porém, se a gente estiver analisando esse mesmo carro, tentando estacionar ou sair de uma vaga de estacionamento, aí isso importa sim. Por quê? Porque um centímetro a mais que ele tenha é suficiente para ele trobar no outro carro. Então, a hora que esse carro está tentando sair da vaga de estacionamento, o tamanho dele importa muito, muito. Mesmo que fosse exatamente o mesmo carro nas duas situações. Nessa situação da esquerda, ele é um ponto material porque as dimensões dele são desprezíveis, não fazem diferença. Enquanto que nessa situação da direita, o cara ainda está tentando sair da vaga. O tamanho dele importa, porque se ele fosse menor, seria muito mais fácil dele sair dali, de preferência ileso. Então, não necessariamente são coisas diferentes, só são situações diferentes. De novo, são pontos de vista diferentes, são coisas diferentes que a gente quer analisar. Vou esperar ele sair da vaga para me dar deslite. Está quase, gente. Ai, conseguiu. O que é trajetória? Então, vamos lá. Trajetória, basicamente, é a união de todas as posições que um determinado corpo percorreu. Então, vamos pensar no seguinte. Imaginem que a gente tem um carrinho aqui e nós somos essas pessoinhas sentadas aqui e observando. A gente está em repouso em relação à terra. Tá bom? A gente está sentado, parado, olhando para o carro. O carro, por sua vez, está em movimento em relação à terra. Então, conforme passa o tempo, ele vai andando. Andando, 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 andando. Certo? Se eu fizesse uma... Tipo, se eu tivesse tirado várias fotos ao longo desse trajeto e fizesse uma sobreposição das imagens, a gente teria basicamente isso. Então, o carro foi andando ao longo do tempo. Certo? Aí, eu posso fazer representação de posições, considerando, por exemplo, o farol do carro. Então, eu vou considerar que essa era a posição inicial do carro, porque era onde ele estava no começo, quando eu comecei a analisar o movimento dele. E o farol dele lá é a posição final. Certo? Então, cada farol, eu vou chamar de posição. Se eu unir todas essas posições, então, eu vou ter uma reta, porque o carro estava se movendo de maneira retilínea. Então, se eu unir todas essas posições, essa trajetória, o caminho que essas posições formou é retilínea, uma reta. Tudo bem? Até aqui. Então, isso em rosa é a trajetória. Outro exemplo. A gente ainda está sentado no banquinho. Agora, a gente está olhando para o outro lado. A gente está olhando para um menino que está andando pela rua e ele tem uma bolinha na mão. Percebam que esse azulzinho aqui na mão dele é uma bolinha. Sabe aquelas que pulam? Então, só que ele não vai jogar ela no chão. Ele vai jogar ela para cima. Então, basicamente, o que vai acontecer? Ele está segurando a bolinha e andando. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Só que ele vai continuar andando e jogar a bolinha para cima. Então, preste atenção. Ele jogou e andou. Só que conforme ele anda, a bolinha vai subindo e descendo. De novo. Vou voltar. Então, ele está andando e jogando a bolinha. Até que ela atinge a altura máxima e volta para a mão dele. O que aconteceu aí? Então, do nosso ponto de vista, nós, em repouso em relação à terra, sentadinhos ali no banquinho, olhando para esse movimento. Se a gente tivesse tirado uma foto em cada posição e juntasse todas essas fotos, o que aconteceria seria basicamente isso. Do nosso ponto de vista, a bolinha foi ao mesmo tempo para frente, para cima e depois para baixo. Só que sempre indo para frente ao mesmo tempo. Porque ela estava na mão do menino. Na hora que o menino jogou para cima, o que aconteceu do ponto de vista do menino? Vamos pensar, então, a trajetória do ponto de vista aqui de nós em repouso em relação à terra é um arco, né? É uma coisa redondinha aqui. Mas se a gente pensasse do ponto de vista do menino, eu não desenhei literalmente do ponto de vista dele, porque senão a gente não ia conseguir ver o movimento da bolinha, tá? Mas vamos imaginar que nós somos o menino. Nós estamos olhando para a bolinha e andando. Então, exatamente o mesmo movimento do ponto de vista do menino. O que aconteceu? Ele, do ponto de vista dele, não percebe que ele está andando. Ele só vai ver a bolinha subindo e descendo. Do ponto de vista do menino, então, se a gente fizesse uma sobreposição daquelas fotos, a trajetória seria reta. Então, o que a gente pode perceber? A trajetória, assim como o fato de estar em repousão em movimento, depende do referencial que a gente adotar. Então, o mesmo movimento, no referencial do menino, a trajetória ficou reta, só sobe e desce. E no nosso ponto de vista, ficou um arco. Então, depende do referencial. Você pode estar duvidando que isso acontece, né? Eu imagino, eu consigo até ouvir vocês duvidando, falando, ah, mas você acha que vai junto? Então, eu vou provar para vocês que vai junto com um outro desenho belíssimo que eu fiz no PowerPoint. Então, vamos lá. Imaginemos que nós estamos em um ônibus escolar e esse ônibus está parado. Então, você está ali no primeiro banco e você está segurando seu celular de orelhinhas. Aí, você está entediado e você resolve jogar seu celular para cima. O ônibus está em repouso em relação à terra, tá? Então, está paradinho ali, o motorista ainda não está dirigindo. Você joga o seu celular para cima e ele cai na sua mão, certo? Você está rápido ali e segura. E o que aconteceria se você fizesse isso com o ônibus andando? Então, agora o ônibus está em movimento. Aí, ele andou um pouco e você falou, hum, vai jogar meu celular. Aí, você joga o seu celular. A hora que ele cai, onde ele vai cair? Por acaso, existe a possibilidade de você jogar o seu celular, esperar o ônibus andar e ele cair na mão do seu colega que está lá no último banco? Não, né, gente? Isso não acontece. Por quê? Porque a hora que você joga o seu celular, ele está se movendo junto com você e junto com o ônibus. Então, a hora que o ônibus anda e você anda, o celular também anda para frente. E aí, a hora que ele cai, ele ainda está na mesma reta que você, né? Ele vai cair na sua mão. Então, de novo, não vai acontecer isso aqui, ó. Eu não posso jogar o celular, esperar o ônibus andar e daí ele cair na mão de outra pessoa. Eu vou jogar o celular, ele anda junto comigo e cai na minha mão. Então, basicamente, isso foi o que aconteceu com o menino e a bolinha ali atrás. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar um pouco mais aí nessa descrição dos movimentos na cinemática. Ok? Até a próxima. Um abraço para vocês. Tchau.